Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e vamos para mais um alimentação e pesagem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha alimentação dessa semana, que foi bem parecida com as alimentações das semanas anteriores, né? Vou mostrar para vocês. No café da manhã teve pão integral, frango desfiado, queijo branco e alface. Também teve pão integral, peito de peru, tomate e salsinha e sempre sempre mesmo acompanhado de um leite com achocolatado em pó light. Teve também pão integral, peito de peru e tomate. Também peito de peru, alface, cebola, tomate e queijo branco, bem caprichado. E as deliciosas torradas com manteiga light. No almoço, nossa, dá até fome só de olhar essas comidinhas. Teve arroz, frango, pimentão, cebola e tomate, tudo refogadinho. Teve vagem, cebola e frango, uma versão light. Teve arroz, alface, brócolis e queijo grelhado. E brócolis, que eu agora adoro. No jantar teve alface, pimentão, cebola e ovo cozido e uma saborosíssima sopa de legumes. E essa semana, o ovo cozido prevaleceu. Teve ovo cozido, cenoura, ervilha, salsinha e tomate. Uma delícia. E na hora do lanche, teve barrinha de cereal de chocolate com apenas 80 calorias. Só isso mesmo. Teve salada de frutas, sempre variando. Uma hora come banana, uma hora come mamão e vai variando. Barrinha de cereal, de frutas, essa com apenas 60 calorias. Vale muito a pena comprar. E vamos para a quinta pesagem. E vamos lá, preparando. Vamos lá. Espero ficar mais feliz dessa semana, hein? E alegria, 100.5. E vamos para o resumo do projeto. O início do projeto foi dia 3 do 1, ou seja, 34 dias atrás, eu estava com 107 quilos. O peso, hoje, na quinta semana, 100.5. Eu eliminei até agora 6,5 quilos. Isso mesmo, gente. 6,5 quilos. Semana passada eu fiquei triste porque eu tinha emagrecido bem pouquinho. Recebi tantos comentários para me deixar mais alegre. E essa semana vocês podem ver que eu estou eufórica. Eu olhei a quantidade que somou. 6,5 quilos. É incrível. Incrível. E só com alimentação saudável e exercício físico. Que maravilha. Eu estou tão feliz. Eu quero agradecer muito, muito, muito a todo mundo que está me dando apoio. Deixando aquela palavra amiga na hora que eu mais preciso. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E essa semana tem carnaval. Vou continuar na RA no carnaval, hein? E semana que vem, vem comigo ver o que aconteceu nesse carnaval. Beijo.